Bom, vamos sair daqui agora, vamos olhar aqui, ó, tem mais uma munição aqui, .380, aqui embaixo do balcão, sempre você dê uma olhada porque pode ter itens, esses armários também, ó, aqui tem um pacote de sal e tem esse cornseed aqui que é milho de pipoca, que é pra você poder plantar aí depois na sua base, por exemplo. Bom, vamos ver se a gente acha aqui um metalbracket aqui, metalbracket não, um scrap metal pra gente fazer uma receita de outras coisas aqui, bicho, ó, tem um urso lá na frente, ó, uma dica que eu dou, não se meta com o urso, o urso tá lá, ó, lá na ponta lá, ele tá andando lá no meio do mato, não se meta com o urso, por quê? O urso ele consegue correr mais do que você, então, se você, provavelmente se você acertar, o urso ali, ele vai correr, começa a morrer atrás de você, se você não achar um local pra se esconder, você vai morrer, então, minha dica é, não se meta com o urso, e vamos olhar rapidinho aqui, o que eu tava indo pra cá, vão vazar. Bom, vamos dar uma pausa aqui dentro, aqui dentro, onde a gente tá seguro aqui, pra poder fazer mais novas descobertas aqui, bom, é, com o fertilizante aqui, a gente precisa de mais três outros itens pra poder descobrir, um deles é o scrap of clothes, falta ainda mais dois itens pra poder fazer uma descoberta aqui, então, vamos deixar isso pra depois, não tá faltando item. Aqui, ó, com a fita, dá pra descobrir aqui, com a madeira, e com o scrap clothes, ó, com esses três itens, dá pra gente fazer uma descoberta, vamos descobrir aqui. Wooden body armor, Wooden body armor, isso aqui é um peitoral de madeira, que você pode tá fazendo pra se proteger, então, vamos craftar esse wood body armor. Não, não dá pra fazer, porque nós precisamos de seis tábuas, a gente tem seis, precisamos de um duct tape, que é essa fita aqui, e dez scrap of clothes, a gente só tem um, então, não dá pra fazer por enquanto. A gente só descobre a receita de como fazer, aí não necessariamente você vai poder fazer quando você descobre a receita. Então, vamos continuar roteando. Aqui dentro aqui tem umas geladeiras aqui, que a gente vai tá procurando pra você achar água, não tem nada, tem esses armários aqui, nada. Também não tem nada, também nesse armário aqui, também não tem nada. Vamos ver aqui fora que também tem esses armários que ficam aqui, que dá pra gente procurar, ó, sempre é de dois, a cada duas portas você faz um root, ó. Ó, achamos comida, outra aqui, achamos café, eu não vou pegar porque a gente já tem um café, ó, comidas e multivitaminas. A comida é bom porque a comida, esse jogo aqui tem todo o seu, a sua sede, a sua fome vai decaindo conforme na vida real. Então, aqui, ó, achamos lá mais comida, esse crepe todo, vamos ver aqui, acho que procuramos. Ó, tá passando um carro lá fora, ó, tá um player, achou um carro e passou ali fora com ele. Vamos ver pra cá. Ó, achamos aqui, ó, achamos aqui antibióticos e multivitaminas. E tem aqui uma garrafinha de água aqui. Eu vou pegar mais essa garrafinha, pode precisar dela. Tá de olho que não tem nenhum urso aqui perto. Ó, tem mais itens aqui, ó. Tem bala aqui. Tem uma fita. Vindo pra cá, tem mais fita aqui. Não vou pegar não porque, senão, a gente vai encher nossa mochila aqui com coisa. Vou dar uma olhada nesses carros aqui. Ó, achamos um binóculo. Não vou pegar esse binóculo porque nesse tutorial aqui não vai ser necessário. Outro binóculo. Um fertilizante e uma bota usada. Ó, achamos aqui um scrap metal e um scrap of course. Vamos olhar dentro desse trailer aqui. Achamos aqui um tarp. Alguém fez uma base aqui, ó. Essas bases dá pra ser arrombadas. Só que a gente precisa aí de machado bom. Ó. Ele fez uma base aqui. Essa base dele é de metal. Então, pra você quebrar isso aqui, você vai precisar de muitos machados. Pra poder arrombar isso aí. Vamos olhar aqui dentro. Quando você estiver cansado, aqui, achamos uma camisa, ó. O personagem agora vai ficar vestido. Quando você se cansar, vai aparecer uma mensagem ali no canto direito, direito embaixo ali da tela. Vai aparecer um triângulo escrito assim, o Tyrant. Que quer dizer que você está cansado. Se você não descansar, logo, logo você não vai conseguir mais correr. Então, quando você achar essas camas aqui, ó. Aí você vem aqui, aperta E e ele vai descansar. Vamos dar uma olhada ali perto da fogueira ali. Que sempre tem. Peraí, vamos subir aqui. A gente descobre aqui mais algumas receitas. Vamos aqui na aba Discovery. Aqui nós achamos aqui o Scrap Metal. O Scrap Metal, combinado com o Wood Stick, ele dá a receita de um machado, ó. Só que é um machado artesanal. A tábua com o Wood Stick, dá a receita de uma porta básica de madeira. É uma porta básica de madeira. A tábua com o Wood Stick, novamente, dá a receita de uma Basic Shark, que é uma casinha básica. É para você se proteger. Normalmente, aqui, a tábua com o Wood Stick, já não acende mais nada. Colocando aqui o Metal Bracket, também nada. Mas, se colocar o prego, você descobre aqui o Upper Level Stars. Que é como se fosse uma pequena, pequeno assim, levantamento de madeira. Onde você pode construir em cima dele. Nesse tipo de construção aqui, os zumbis não conseguem subir, nem os animais. Nem o urso, nem o lobo, nem o tipo de animais. Vamos ver se a gente consegue mais alguma receita. A madeira com o Wood Stick. O prego, você descobre como fazer o Animal Trap. Esse Animal Trap aqui é uma armadilha para pegar coelho. Quando você faz esse Animal Trap aqui, e coloca ele em um local no chão qualquer aí, os coelhos vêm, pouco depois, você vem, verifica dentro da armadilha, vai estar lá um pedaço de carne de coelho, cru. E você vai ter que conzear para comer. Vamos colocar novamente aqui a madeira. Quando você coloca um item aqui, aqui embaixo, ele dá as possíveis combinações de descoberta. Com essa madeira aqui, com o item madeira, você pode descobrir 21 novas receitas. Porém, tem que ser combinado com outros materiais. Vamos combinar aqui com esse metal, o Chard aqui, olha o que é que dá. Dá para fazer o Barbaro Wire. Esse Barbaro Wire aqui é o Aranfarpado. Você faz para poder proteger a sua base dos inimigos aí, dos players também. Vamos ver novamente aqui a madeira com o prego. Vamos ver o que dá. Dá para fazer o Uden Barricada. É uma barricada que você faz para poder também proteger a sua base. A madeira com o prego e o Metal Bracket, esses três aqui, dá para fazer o Small Shark, que é uma pequena casa. Uma pequena casa com escadinha que você sobe ali, porém aqui tudo de madeira, não é muito resistente. Novamente aqui com a madeira, o tarp e o graveto. Com o madeira, o tarp e o graveto, você consegue descobrir a receita de fazer o Dill Collector, que é o coletor de água. Você faz isso aqui perto da sua base, coloca lá e ele fica captando a água da chuva e do arvalho. E com isso você coloca uma garrafinha de água vazia dessa aqui, o Empty Bottley, você coloca dentro. E depois ele vai te dar uma garrafinha de água suja que você vai poder purificar dentro da fogueira. Porém, a gente vai estar mostrando esse passo a passo depois. Vamos ver os novos descobertos aqui. A madeira com o Metal Bracket, os pregos. Ó, madeira, Metal Bracket e os pregos. Novamente esses três itens, você descobre como fazer a porta de madeira. Então, novamente aqui, a tábua, o prego, Metal Bracket. Novamente, o Discover, você consegue fazer novamente aqui uma estrutura em estrela. Esse tipo de estrutura aqui, você consegue fazer como se fosse um mini prédio aí pra você fazer a sua base. Tem aqui a tábua, o prego e o Metal Bracket. Com esses três itens aqui, você consegue várias receitas, né? Conforme vocês estão vendo aí. Ó, dá pra fazer o Storage Container. Esse Storage Container aqui é como se fosse um pequeno baú que você pode fazer e colocar dentro da sua base pra você guardar os itens que você tá em excesso aí no seu inventário. Ou itens especiais que você quer deixar guardado lá pra não perder. Por exemplo, se você faz uma base de metal ali bem protegida, com arame parado ao redor, com barricada e tudo mais. E com aqueles gravetos lá que você coloca no chão, que fica como se fosse um espeto ali pra proteger a sua base. Você põe esse Storage Container aqui lá dentro da sua base e guarda lá suas munições, suas armas, guarda comida, água purificada. Pra você poder sobreviver no jogo. Vamos descobrir aqui novamente mais coisas. Ó, com a madeira, o metal bract, os pregos e o graveto, com esses quatro itens aqui, você descobre como fazer a Work Bank. O Work Bank é o que é isso aqui? Quem jogou o Minecraft aí, a gente conhece o Work Bank, o que é que significa? Que é uma mesa de trabalho. Nessa mesa de trabalho aqui, você consegue fazer, por exemplo, pegar uma tola de madeira e transformar ela em tábua. Você consegue pegar, por exemplo, consegue também pegar uma munição e destruir ela e poder, a partir dessa bala, fazer outros tipos de bala. A gente vai estar mostrando depois como faz isso aí. Com a tábua, o tarp, os pregos e o metal bracket, você descobre como fazer o B-Box. O que é um B-Box? B-Box é uma criação, é uma criatória de abelhas. Você faz isso aqui, coloca perto da sua base, aí vai ficar lá um monte de abelhas lá produzindo mel. Você pode estar coletando esse mel aí, pra você comer os favos e restaurar a sua energia. Ou você pode pegar uma garrafinha de água, uma garrafinha vazia e acessar aí o inventário do B-Box e coloca essa garrafa lá dentro. Automaticamente ela vai se encher de mel. Você vai ter uma garrafa de mel, pra você poder também consumir e restaurar a sua energia. Vamos ver o que tem mais um grande descoberto aqui. Ó, com esse Royals Slice Beach, que é como se fosse um bife em conserva, você colocando aqui junto com sal e faltou aqui um item que seria a água purificada. Você conseguiria fazer um outro ou outra receita, só que tá faltando itens. Vamos ver com a tábua se dá pra fazer mais alguma coisa. A tábua, o old stick, não dá... Ah, tem aqui ó, scrap coat. Com isso aqui você consegue fazer o bold drill. O que que é um bold drill? Bold drill é como se fosse um acendedor artesanal. Quem assistiu aí, quem já assistiu aí aquela série do Bear Grylls aí, a prova de tudo, sabe o que eu tô falando. Ele pega lá, dois gravetos lá, e aí consegue com uma corda, começa a rodar o graveto, e aí com isso ele consegue uma pequena brasa que ele vai acender a fogueira dele. Então, isso aí é um acendedor artesanal pra fogueiras. Vai criar ignição de fogo. Ó, com scrap metal, o metal bracket. Ó, com esses dois, scrap metal e metal bracket, dá pra você descobrir como fazer uma fornalha. Essa fornalha aqui também é importante, porque ela, a partir dela você vai conseguir fazer o metal sheet. Pra poder fazer o metal sheet, você precisa pegar esse item aqui, ó, que é o scrap metal. Você vai jogar dentro da fornalha, vai criar uma ignição, pode ser tanto com isqueiro, ou com esse item aqui, que é o acendedor, que você já começa com ele. Ou aquele artesanal lá, que é o bold drill, você pode iniciar a ignição. E a fornalha também, você precisa de carvão pra poder manter ela acesa. Ou você coloca o carvão, ou você coloca tolas de madeira dentro dela. Então, vamos ver se a gente consegue localizar aí uma garrafa de alho mineral, pra mostrar outras coisas pra vocês. Olha, ele tem um viadinho ali, vamos tentar matar aquele viadinho ali, pra mostrar pra vocês o que a gente pode conseguir através da carne desses bichos. Se ele sentir a presença da gente, ele corre. Ó, ele já me viu e já correu, já. Toma, parou bem na minha frente e deu azar. Morreu, seu viadinho. Ó, então aqui, como a gente tem... Quando você mata um bicho desse aqui, você precisa de alguma coisa pra cortar a carne dele. Não adianta nada você matar isso aqui, se você não tiver um machado, uma faca, ou uma lança, ou qualquer outra coisa que corte. Tem que ser alguma coisa que corte. Se você não tiver, não adianta matar que você matou ele sem necessidade, porque você não vai conseguir recuperar nada dele. Ó, vamos usar aqui um item nesse machado aqui, ó. O nosso machado, ele tá todo vermelho aqui, quer dizer que ele já fez bastante gasto. Um total aqui na durabilidade dele, conforme você olha o texto ali, ó. Tem durabilidade, 1080 de 4000. Já tá quase no fim. Esse item aqui, ó. O Apple Repar Kit. Você clica com o direito de cima dele e aparece a opção Repar. Você vem e clica no machado, ó. Ele vai reparar o seu machado. E automaticamente vai aumentar a durabilidade dele. Ó. De 1080 ele foi pra 2080. Então agora já não tá mais vermelho. A gente já pode utilizar ele. Vamos cortar aqui a carne de novo. Deixa eu virar pra cá. Ó, conseguimos um pedaço de carne. E dois pedaços de carne e um pedaço de banha. Com essa descoberta aqui, ó. Ó, se você pegar aqui a carne e jogar pra lá. E simplesmente ficar em Discovery. Aparece aqui, ó. Carne assada. Pra fazer a carne assada você vai ter que colocar isso aqui dentro de uma fogueira. É... A banha também. Se você colocar ali e apertar Discovery. Você consegue fazer biocombustível. Esse biocombustível é utilizado pra você fazer movimentar os veículos que você encontra. Porque quando você encontra o veículo ele precisa de cinco coisas pra você poder andar. Bateria. É... O plugue lá que dá a ignição do veículo. Os faróis. Tem um outro aí que eu não me lembro o nome agora. E o combustível. Então, tendo esses cinco itens você consegue se locomover no jogo aí. É... Vamos ver se... Aparece aqui. Ó. A carne com sal. Se você colocar em Discovery. Você consegue a carne assada salgada. Deixa eu ver se a gente tem uma tocha aqui. Não tem. É... Por enquanto é só isso mesmo. Então, vamos aqui na... Vamos voltar naquela fogueira. Pra mostrar pra vocês o que que dá pra fazer com esses itens que a gente pegou aqui. Ó. Aqui já tem uma fogueira aqui preparada aqui, ó. Caso não tivesse essas madeiras aqui, eu teria que derrubar uma árvore. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou... Eu vou... Não vou acender isso aqui não. Eu vou mostrar pra vocês como que faz. Vamos derrubar essa árvore aqui. Você tendo o machado aí, ó. Você corta essa árvore, ó. A batidela. A batidela vai cair. Ó. Então, vamos lá na árvore. Aí sim, eu preciso. Ud log versus 4. Conseguimos 4 Ud log. Essa aqui, ó. Essa tola de madeira aqui. Com essa tola de madeira, você indo aqui o... O craft. Você pode fazer isso aqui, ó. Cadê? Campfire. Aqui, ó. Campfire. Que é aquela fogueira que tá ali em cima. Aí você vai só craftar aqui. Você precisa de dois pra poder um... O Campfire. Vamos aqui. Craftar então. Pronto. Fizemos aqui o Campfire. Vamos utilizar ela lá então. Você pode estar fazendo a fogueira em qualquer lugar que você quiser. Vamos fazer aqui nesse local aqui, ó. Você acessa o seu inventário aí. Vai lá no Campfire. Clica com o botão direito. Coloca Place. Aí aqui você vai lá. Você coloca onde você quiser, ó. Vamos colocar aqui nesse lugar aqui mesmo. Pronto. Agora você vem aqui no Campfire, mira aqui com o mouse aqui e aperta aí pra acessar o inventário do Campfire. Aqui do lado esquerdo da tela aparece o inventário do Campfire. O que você colocar aqui vai ser transformado com fogo. Então, aqui vamos colocar aqui a carne. Vamos colocar aqui a banha. Vamos colocar aqui... Deixa eu ver se... A gente tem aqui um... Aqui, ó. Tem aqui, ó. Scrap Metal. Vamos colocar um Scrap Metal. E... O que mais que dá pra fazer? A gente não tem água ainda então não dá pra fazer. Outras coisas. Bom. A gente vai craftar aqui agora. Então, primeiramente eu vou ensinar como acender isso aqui com o nosso Flare que a gente tem aqui, ó. Flare que é isso aqui. Você clica aqui, ó. Ignição. Aí você coloca aqui, ó. Coloca aqui perto da fogueira. Ó, praticamente a fogueira pega fogo, ó. Vamos acessar aqui o inventário do Campfire e a gente vê a transformação aqui, ó. Olha lá. Uma das carnes já ficou assada. Vamos ver a outra. A banha já virou combustível. A outra carne já assou. O Metal Bar não é no Campfire. Você vai fazer esse Metal Bar que é o exercício da Cornalia. Então, aqui a gente vai pegar a nossa carne assada, o combustível e o Metal Bar. E a fogueira vai ficar aqui, pra quem não quiser utilizar agora. Vamos aí na casa. Vamos pegar aqui 5 Black Bear, dessas aqui, ó. Eu vou estar mostrando depois outra receita que você vai utilizar com Black Bear. E, às vezes, a gente consegue pegar também um pedaço... Ah, e pegamos um branch. Um branch é um pedaço de pau que você pega nas moitas de Black Bear. Vamos pegar mais aqui. Vamos entrar nessa casa. Ó, alguém colocou umas armadilhas aqui, ó. Tem esses pedaços de espeto aqui no chão, aqui. Pra poder ferir quem for entrar na casa. Porém, como a gente está no PVE, no PVE, esses pedaços de espeto não machuca você. Só no PVP. Se você estivesse no PVP, você teria se ferido ali no peso de espeto.